Sou feliz, com o povo que tem eu sou feliz Nunca precisei de muito não Só meu cavalo selado, uma pinta e meu velho de bão Em cada cidade que eu passei botando o boi no chão Tentando me tornava aquela inspiração Pra toda criançada desse meu sertão Eu olho pro passado e vejo todas as minhas conquistas Cada cala em minha mão tem uma história linda Retrato de um vaqueiro que venceu na vida Eu sei que pra você parece pouco Mas minha geração ruim eu ouço E hoje você corre pra ter fama A gente derrubava porque ama Agora você pisa na memória De quem contribuiu com essa história Se hoje vaqueirada é conhecida Respeita a geração que deu a vida Alô meu parceiro Patrinho Ferreira Tamo junto Marão Droga pra cima que é Zé de Freca Sou feliz, com o povo que tem eu sou feliz Nunca precisei de muito não Só meu cabalo selado, uma pinta e meu velho de bão Em cada cidade que eu passei botando o boi no chão Tentando me tornava aquela inspiração Pra toda criançada desse meu sertão Eu olho pro passado e vejo todas as minhas conquistas Cada cara em minha mão tem uma história linda Retrato de um vaqueiro que venceu na vida Eu sei que pra você parece pouco Mas minha geração ruim eu ouço E hoje você corre pra ter fama A gente derrubava porque ama Agora você pisa na memória De quem contribuiu com essa história Se hoje vaqueirada é conhecida Respeita a geração que deu a vida E essa é pra tocar nos paredão das vaqueijadas É de Freitas Show, Raquel! Pagina, sou o vaqueiro nordestino Bora, meu amigo Bismarck Pagina, sou o vaqueiro nesta Pagina, sou o vaqueiro e a gordura Pagina, sou o vaqueiro de bão Pagina, sou o vaqueiro ali Obrigado.